Abre os meus olhos Você pôde curar as minhas feridas Por favor, Senhor, faz-me renascer Purifica todo o meu ser Contemplando o Teu amor Tocou meu coração E a Ti onde quero servir Com minhas forças clamarei Com minha vida louvarei E enquanto tenha fôlego de vida Te buscarei Faça chuva, faça som Ainda que o mundo acabe hoje Eu não posso Te ignorar, Senhor Porque me deixe a vida Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh E veja o que há de mal em mim Faz-me descansar em verdes bastos E muda-me conforme o teu querer Com minhas forças clamarei Com minha vida louvarei Enquanto tenha fôlego de vida Te buscarei Faça chuva, faça som Ainda que o mundo acabe hoje Eu não posso te ignorar, Senhor Porque me deixe a vida Leva-me aonde eu sou Não para de brilhar jamais Toma-me em teus braços, Senhor Contigo quero estar Com minhas forças clamarei Com minha vida louvarei Enquanto tenha fôlego de vida Te buscarei Faça chuva, faça som Ainda que o mundo acabe hoje Eu não posso te ignorar, Senhor Porque me deixe a vida Me deixe a vida Me deixe a vida Me deixe a vida Não para de brilhar som Eu não posso te encontrar Eu não posso te encontrar